É, aqui ó, as mães aqui, essa distância daqui ó, é fácil acertar, é fácil roubar alguma coisa, ou ele também. Para a defesa pessoal, a gente tem que entender que existe uma coisa, que é esse na área. Quando é que eu vou investir contra o meu agressor? Na hora que eu perceber que vai me erguir. Defesa pessoal não é esperar tomar a primeira pancada para depois fazer alguma coisa, não funciona assim. Dependendo da pancada, você não reage mais. Defesa pessoal, não vai esperar o Molo chegar aqui, dar um quadro aqui. Pô, agora eu vou me defender. Não, se eu perder ele como for, não vai. Não vai ficar de pequenininho ó, é só um manetinho também. Não vai dar tempo. Entenda o seguinte, essa distância aqui, É a distância que, ele vem para cima de mim, andando ó, é essa distância aqui. Ele passou disso, entrou nesse raio de ação para cá, eu não posso esperar que ninguém me acertar. Se eu estiver aqui e ele passou, ah, você não vai estar agredindo o cara, você não vai estar agredindo ele. Não, não é assim que funciona. Não, não é assim que funciona. A agressão estava declarada quando ele veio para cima de mim. Quando ele falou, para, 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 não quero que ninguém me acertar, para, para. Ele já entrou aqui, a direção está declarada. Ele quer me acertar. Não é que eu acho que ele vai me acertar. Então, ele quer que está vindo para cima. E eu não vou esperar tomar a primeira pancada. Então, eu tenho essa ideia, existe essa distância, ele passou nisso daqui. Tem muita coisa para fazer. Mas, vamos começar então a ideia. Vamos dizer que o cara conseguiu passar dessa distância. E, ele vai pegar aqui ó. Ah, para que o cara pode me pegar assim? Primeira coisa, ele me tocou dessa maneira, uma das pernas para trás. É importante isso. Para que o cara mantenha, ele me dá, passou você, ó. Um passo para trás. Essa região aqui do pescoço direto. E o que vai ajudar o meu próximo da equipe? O que vai me ajudar? Na força da capa de cara. É isso aqui, empurrando contra o pescoço dele, e eu jogo o meu quadro para trás. Isso aqui. Eu jogo o meu quadro para trás, e empurro isso que cobra, essa região contra o pescoço dele. Então, ele vem, ó. Aqui, ó. Até parece uma forma de, né? Com medo. Ele vem para cima do pescoço. Só que isso, ó. Lateral do pescoço aqui, ó. Se ele estiver de frente, o quadro lá para trás, empurra isso aqui para cima dele. Com as duas mãos. Talvez não tenha a força para tomar uma só. E as duas. Para afastar. Afastou? Vai embora. Já falei. Não é para empurrar ele e sair para cima. Não é isso. Aí é coisa do bicho. É. Certo? Não é. Não é. Não quero ensinar ninguém a ideia. Não é. Dá para aprender e estudar, mas leva tempo de tempo. Não é numa aula. Mas aqui é para ter a ideia. Então, lembre-se. Você está, ó. Um passo para trás. Aqui, ó. No pescoço dele. Usando essa região aqui, ó. O osso. Aqui, com essa parte, isso aqui é macio. Não vai incomodar. É o osso aqui, ó. Afastou. Vai embora. Então, ele vai vir para cima, ó. Segurou. Braço aqui. Uma perna para trás. Para ficar firme aqui. Na posição. Isso aqui, ó. Tem outras coisas para você fazer? Tem, ó. Virilha. Ele está segurando você? Tem. Mas isso existe um pouquinho de treino. Algumas meninas talvez não consigam fazer. Então, isso é mais simples. Aqui, ó. Está com medo. Aqui, ó. Afasta aí. Solta isso. Faça um grupo. Para ele, mulher. Para morar. Para morar. Não, não. Trilha. Junta. Faça um grupo. E devagar. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho